Esta cidade situada no leste do estado tem se empenhado para oferecer o melhor à população quando o assunto é educação. A meta é alcançar os indicadores do IDEB nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Educação, a essência do desenvolvimento. Em Cumbi, a educação representa um futuro melhor para a população. Por isso, as escolas estão desenvolvendo a conectividade, além de trabalhar para avançar em áreas fundamentais como português e matemática. Trabalhando leituras diárias com projetos interdisciplinares, projetos voltados para a leitura. Matemática, eles utilizam muitos materiais concretos, as tecnologias inovadoras como o abaco. Trabalham muito também o lúdico, atividades de compra e venda, é esse tipo de atividade. Educação, a essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe. 6 A essência do desenvolvimento. á